Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir se critério de baixa renda para auxílio reclusão pode ser flexibilizado. Sob o rito dos recursos repetitivos, os ministros da primeira sessão vão definir a questão submetida a julgamento cadastrada como tema repetitivo 1162. Definir se é possível flexibilizar o critério econômico para deferimento do benefício de auxílio reclusão, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda. A ministra Suzete Magalhães destacou ainda que de acordo com o presidente da comissão gestora de precedentes e de ações coletivas, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, é possível recuperar pelo menos nove acordos e 251 decisões monocráticas sobre esse tema no STJ, o que mostra a necessidade do exame em caráter repetitivo. Até que a questão seja definida pela primeira sessão, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria na segunda instância ou que estejam em tramitação no STJ. Para o julgamento foram selecionados três recursos como representativos da controvérsia de relatoria da ministra Suzete Magalhães. A ministra destacou que a matéria afetada não se confunde com a tratada no tema 896, que abordou o critério de aferição da renda do segurado que não estava trabalhando quando foi preso. Ela lembrou ainda que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a matéria do repetitivo não é constitucional conforme o julgamento do tema 1017 naquela corte, o que permite a análise pelo STJ. Legenda Adriana Zanotto